São José, modelo de trabalhador. São José foi proclamado patrono dos trabalhadores pelo Papa Pio XII em 1955. Ele é considerado um modelo para todos os trabalhadores por suas várias virtudes, com o trabalho humilde, a obediência, a proteção e vocação paterna, a fidelidade e o amor à profissão. Jesus, também antes de iniciar sua vida pública, desempenhou a profissão do Pai, que era a de carpinteiro. A igreja, ao proclamar São José modelo de trabalhador, quis valorizar todo o esforço humano que gera, que dá à luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar, em forma solene, a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres. São José intercede e assume o compromisso de não deixar nenhum trabalhador sem o seu poderoso amparo. São José Operário, rogai por nós! Amém!